Ainda bem que Deus Pra Deus que não recebi Já clamei por milagres que eu nunca vi Já vi muitas portas se fecharem na minha frente E ouvi Deus falando, espere quando eu queira ir em frente Já me abracei com promessas que eram invisíveis E então descobri que a fé é crer no que não existe E agora? E agora? Independente daquilo que Deus vai fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho confiar mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você eu dava glória Porque eu tô dizendo que vai ficar tudo bem Eu não entendo o que Deus faz Mas eu confio porque eu sei o Deus que eu tenho Aleluia! Já vi promessas de 95 se cumprindo só em 2010 E o que? Eu vi que pode tardar mas não falha as palavras De Deus são fiéis Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava E me entregando uma bênção maior do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude vi Deus realizando meus sonhos de infância E eu descobri que Ele se importa até com os sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando eu deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez Eu confio no meu Deus e fica tudo bem O que Ele faz agora você pode até com os sonhos de Deus O que Ele faz agora você pode até não entender Mas não se desespere Aprenda só a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez Você confia em Deus e fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Você pode cantar isso comigo? Fica tudo bem Solta a voz e cante isso pra sua alma ouvir Fica tudo bem Coloca a mão no seu coração e cante pra você mesmo Pra você Fica tudo bem Eu tô profetizando que vai ficar, vai ficar Fica Sobe o volume, sobe forte Declara com autoridade nessa noite, vai Fica tudo Oh, aleluia Fica tudo bem Solta a voz e cante isso pra você mesmo Fica tudo bem Vai Fica tudo bem Fica tudo bem Levanta a sua mão e celebra a sua vitória profetizando Fica Eu confio em Deus Eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega tudo na mão dele Fica tudo bem Descansa Solta a voz e cante isso pra você mesmo Eu estou profetizando isso nessa noite Esse vento vai acalmar Essa tempestade vai parar E vai ficar Tudo bem E vai ficar Tudo bem